Vou pegar o terreninho agora aqui Tem que andar na moralzinha Aqui é um terreno que dá acesso A fazenda, onde a gente vai fazer O curso aí de off-road O Eduardo Agora a gente mantém uma distância Para não pegar muito pó Esse pózinho aí é complicado Olha o cachorro A turbina vem lá atrás Estão com medo de pegar um pó Essa vai ser, eu acho que é aqui que vai ser o campo de prova Imagino que seja Um, um, um Chegando aqui na fazenda Onde a gente vai deixar nossas Deixa nossos pertences aí Estamos aqui na fazenda Acho que a pessoa agora vai tomar um café Não sei qual é a ideia Chegando turmie aqui Olha o afetrião aí Reinaldo Reinaldo Olha o afetrião aí Olha o afetrião aí Olha o afetrião aí O que foi? Obrigado Se inscreva no canal. 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 E aí? 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 E aí